Por falar em doenças e hospitais, o Bolsonaro acaba de se internar em São Paulo, logo depois da anúncia, que vai depor pela quarta vez agora em grupo, ele, o Michele, o Assef, todo mundo, o Junior Aquarilha, toda junta para depor, porque ficou demonstrado esses dias, ontem, né, Sérgio, de que a base, quer dizer, a base de lançamento das fake news era o próprio Bolsonaro. Isso acho que consolida totalmente a tese de que o Bolsonaro era a origem de tudo, né? Então, ô, Leandro, eu me lembro que, quando teve a primeira versão do PL 2630, eu falava, as pessoas falavam, não sei se vocês se lembram disso, eles queriam que guardassem as mensagens de milhares de pessoas, de todo mundo, quando a sua mensagem fosse replicada, talvez por três ou cinco vezes, durante 15 dias, o tempo todo. Aí eu falei, cara, isso é uma loucura, é o único jeito de chegar na origem da fake news. E eu já dizia naquela época, a origem da fake news é simples, é o Palácio do Planalto. Todo mundo já sabia disso, Por quê? Porque, desde o princípio, o Bolsonaro estruturou uma comunicação priorizando o seu núcleo duro, que é o fascismo no Brasil, que é a extrema-direita mais pura. E ele nunca tergiversou nisso. Ele nunca fez um discurso da unidade nacional, da democracia. Ele sempre, nos seus discursos, priorizava aquele cara que acredita que o Brasil é socialista. Leandro, como é que alguém acredita nisso? Um país que não teve nem estado de bem-estar social, aliás, ainda não tem. Ainda não tem. Ele acredita que o Brasil é socialista. Ele acredita, por exemplo, que a cloroquina salvava as pessoas da COVID. E a cloroquina, para quem é cardíaco, é um mega problema. Então, uma coisa é o médico, no começo da COVID, tentar colocar cloroquina, porque ele estava querendo salvar as pessoas, e fez de tudo. Só que, quando já teve os testes clínicos de mais de milhares de pessoas, se confirmou que aquilo era perigoso até. Então, houve um recuo. Então, a ciência serve para a sociedade também. Então, o Bolsonaro começou a combater a ciência. Durante o tempo todo, atacou o Paulo Freire como o alvo. O cara que criou um método de alfabetização das pessoas com base no seu próprio conhecimento e no contexto, que era extremamente eficaz, reconhecido no mundo inteiro. O cara mais citado do Brasil, academicamente, se chama Paulo Freire. E aí eu tenho um Bolsonaro, um verme fascista, que fez do Paulo Freire... A extrema-direita começou antes com isso, ele só continuou o alvo. Então, o que está acontecendo? Ele disseminou uma série de fatos que não ocorreram, inventava coisas a partir do Palácio do Planota. Eu queria até lembrar uma coisa, que eu não sei por que a gente não... Eu sei que é um processo, é um processo que poderia ter, não sei nem se tem, mas ele é pequenininho perto dos outros. Uma vez, ele chegou naquele cercadinho, Leandro, você lembra do cercadinho dele em Brasília? E aquilo era uma fonte de fake news, porque o Carluxo mandava os caras recortar os vídeos, também mandar para o YouTube, para o Instagram, para tudo, qualquer lugar. Aí o que ele falou no cercadinho? O Greenpeace jogou óleo diesel nas praias do Nordeste. E aí? Aí, pô, todo mundo, pá, a imprensa em cima, e a imprensa tinha um receio, porque o jornalista e a jornalista que estava lá corria risco de vida, né? Ou de ser espancado, porque o cara, vocês se lembram das cenas, né? Aí o que aconteceu? Esse cara, no dia seguinte, mudou de assunto. Como é que um presidente da República acusa uma organização, seja lá qual for, mas o Greenpeace é uma organização internacional, o Greenpeace é uma organização ambientalista, que, aliás, era um alvo, o ambientalismo sempre foi um alvo da extrema direita, no mundo. E aí, ele ataca, e no dia seguinte ele não apresenta a prova, ele não faz nada, mas durante uns quatro, cinco dias... Olha aí, eu não falei que quem estava destruindo o Nordeste eram as ONGs? Ele fez isso na Amazônia, falou que quem botou fogo foi o cara que fez o filme Titanic, lembra dele? Sim, o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio. Isso chega a ser pitoresco, perto das fake news, que, por exemplo, levaram as pessoas à morte. Então, o Bolsonaro é a origem, ele e o núcleo duro, muitos de nós chamavam de gabinete do ódio, o gabinete do ódio era dirigido pelo filho dele, mas não era só isso. Mas, veja, o Bolsonaro tem provas, se a gente investigar com o mínimo de acurácia, ele está perdido, porque ele é a estratégia principal da extrema-direita, era, é e será a desinformação. Obrigado. Obrigado.